A paz do Senhor, todos queridos e amados irmãos, com imenso prazer que eu mais uma vez Daniel Duarte estou aqui para apresentar para vocês um estudo da Bíblia, um estudo que nós vamos falar hoje é sobre escatologia, a palavra escatologia é um termo que vem do grego, escatologia, doutrina das últimas coisas e vamos agora falar sobre escatologia, o tema central é, haverá salvação na grande tribulação? este é o segundo vídeo, a segunda gravação que eu estou gravando você que está acompanhando eu, aí no meu canal, você viu que eu coloquei um estudo há poucos dias atrás, falando sobre a salvação, a certeza da salvação na grande tribulação hoje, no entanto, eu vou falar e tentar explicar alguns erros e alguns teólogos que eles têm os argumentos que essas pessoas usam para assegurar que depois do arrebatamento da igreja não vai haver mais chance de arrependimento e nem de salvação então, os que negam a salvação na grande tribulação apresentam vários argumentos a fim de sustentar a sua ideia e a sua tese na verdade, por conta do desespero e da carência de textos bíblicos estes mesmos teólogos, estes mesmos pastores sacrificam texto da palavra de Deus adaptando a sua interpretação para poderem sustentar com o intuito de salvarem a imagem de pessoas que aceitam que falam que não vai haver salvação durante a grande tribulação mas agora, hoje, neste momento eu vou trazer para vocês os argumentos que alguns promotores daquelas pessoas que dizem que não vai haver salvação na grande tribulação essas pessoas usam alguns textos da bíblia alguns textos da bíblia e tentam procurar esses textos da bíblia para poder dizerem que na época da grande tribulação não vai haver salvação amado ouvinte eu vou mostrar para vocês alguns textos que estes pregadores estes homens estes pastores usam distorcendo para tentar sustentar que não vai haver salvação durante a grande tribulação como eu costumo falar a salvação não vem de líder religioso e nem de pastor a salvação vem de Jesus Cristo a salvação vem de Deus para nós seres humanos é bom você amado irmão amada irmã que sustentam a sua tese que você que afirmam que não vai haver salvação na grande tribulação é melhor você rever os seus conceitos e checar na palavra de Deus para ver se na realidade o texto que vocês interpretam estão de acordo com o contexto e tem coerência com o restante da palavra de Deus eu quero ler um versículo da bíblia para nós começar em livro de apocalipse capítulo 1 e o versículo 3 está escrito assim bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo olha meus queridos amados irmãos ouvintes dessa gravação é muitos usam como já falei textos distorcidos para poder sustentar a sua doutrina agora a seguir eu vou apresentar uma análise e algumas respostas bíblicas a todos aproximadamente uns 10 argumentos existem pelos que ensinam que não haverá oportunidade de salvação após o arrebatamento da igreja há pelo menos 10 argumentos argumentos mais conhecidos que vai servir muito para você que gostam da palavra de deus e querem defender a palavra de deus a sã doutrina a título capítulo 2 versículo 1 tu porém fala o que convém a sã doutrina se você deseja defender a sã doutrina deve conhecer os princípios e conhecer bastante dominar o que vocês conhecem para poder vocês ter a autoridade do espírito santo dentro da sua palavra há de visto portanto quem está pregando doutrina a doutrina doutrina que fala que muitos dizem que quem prega a doutrina da salvação na tribulação é doutrina de demônio é doutrina de homem é uma nova doutrina é uma doutrina falsa quem prega isto é um falso profeta quem prega isto é um divisor quem prega doutrina falsa é essa doutrina enganosa meu querido amados irmãos nós temos que compreender o que diz a palavra de deus quem diz isso aí talvez aborrece a verdade a verdade é linda evangelho de joão capítulo 3 e versículo 19 a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifesta porque são feitas em deus vamos ver agora quem está com a verdade os que dizem que não vai haver salvação na grande tribulação ou vai haver salvação na grande tribulação a verdade é a palavra de deus evangelho de joão capítulo 17 e o versículo 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade vamos para o primeiro argumento que os que sustentam que não vão haver salvação na grande tribulação primeiro argumento que essas pessoas usam esses pastores esses líderes religiosos eles usam o apocalipse é apocalipse capítulo 14 ou seja capítulo 7 versículo 14 lá está escrito assim a grande tribulação não representa ele diz assim preste atenção assim são argumentos os argumentos dos os promotores que dizem que não vão não vai haver salvação na grande tribulação eles usam o primeiro argumento e ele se baseia em apocalipse capítulo 7 versículo 14 eles se baseiam para distorcer esta verdade escatológica ele diz assim a grande tribulação não representa um evento futuro que virá sobre a terra porém apenas faz alusão aos terríveis sofrimentos e martírios dos cristãos dos dias dos apóstolos esta é argumento o primeiro argumento que os que promovem e dizem que não vai haver salvação na grande tribulação falam esta é uma interpretação errada de apocalipse capítulo 7 versículo 14 lá está escrito assim estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro apocalipse capítulo 7 versículo 14 na almeida corrigida e fiel alguns tomam o princípio presente tem tem vindo muitos tomam esse princípio que dizem que tem vindo que é vinheram essa palavra vinheram no grego é para dizer que a parte da grande tribulação apocalipse capítulo 7 versículo 9 já havia passado pela grande tribulação nos primeiros dias dos apóstolos ou seja asseguram estes tais que os primeiros cristões mortos nas arenas comidos por leões apedrejados queimados vivos enforcados decapitados decapitados esquartejados empalados cerrados etc foram os que passaram pela grande tribulação de apocalipse capítulo 7 versículo 14 eles dizem com esse argumento que já aconteceu esta tribulação como já falei esta é uma interpretação errada de apocalipse capítulo 7 versículo 14 corrigindo a interpretação errada as barbárias perseguições sofridas pela igreja nos dias dos apóstolos na idade média na inquisição da igreja católica etc não tem a ver com a grande tribulação não tem nada a ver com a grande tribulação do apocalipse a grande tribulação é um evento único e ocorrerá após o arrebatamento da igreja aí nós vamos ver isso aqui se você pode anotar os versículos primeiro a tensão no licença capítulo 4 e o versículo 16 ao 18 livro de lucas capítulo 21 versículo 34 ao 36 romanos capítulo 5 versículo 9 e segundo tensão no licença capítulo 2 versículo 3 e 7 e 8 apocalipse capítulo 3 versículo 10 por acaso o arrebatamento já aconteceu os crentes fiéis desapareceram será que os crentes fiéis já desapareceram a grande a grande tribulação descrito no apocalipse capítulo 7 e versículo 14 amado irmão não diz amados irmãos amados que estão me ouvindo não diz respeito aos martírios dos primeiros cristões do primeiro século assim sendo assim sendo diz respeito aos que vêm da grande tribulação final e são martírios acrescentados ao número de conservos irmãos revelados na visão do quinto selo que nós podemos observar aqui em apocalipse capítulo 6 e o versículo 9 a 11 podemos conferir esses martírios continuando ainda esse período de sofrimento que atingirá todos os habitantes da terra não de grande tribulação como em algumas traduções mas da grande tribulação um período de tribulação sem igual sobre toda a terra sobre toda a terra um período de tribulação sem igual sobre todo o planeta sobre um período de tribulação como nunca houve é uma tribulação que nunca houve nem tão pouco há de haver nós podemos ver e ler e conferir Jeremias capítulo 30 versículo 4 ao 7 livro de Mateus capítulo 24 versículo 21 e 22 livro do apocalipse capítulo 3 e o versículo 10 então o primeiro argumento está derribado está esclarecido aqui diante de nossos olhos na palavra de Deus a bíblia sagrada porque em Mateus capítulo 24 versículo 21 diz porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tão pouco haverá jamais então essa é uma aflição que nunca aconteceu Jesus está dizendo ali depois que acontecesse essa grande aflição não aconteceria mais se já aconteceu nos tempos de João do discípulo dos apóstolos como alguns sustentam então não vai haver mais tribulação você já compreendeu? isto é antibíblico isto é uma heresia é falta de conhecimento escatológico falar que a grande tribulação já aconteceu aquelas tribulação que os primeiros cristãos sofreram foram tribulações isoladas e não foram tribulação que a bíblia descreve como grande aflição como grande acontecimento que abrangeria todo mundo Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10 então vale a pena nós ler o que diz a palavra de Deus e está por dentro do que diz as sagradas escrituras de Deus que não falha também existe outro argumento argumento que eles usam alguns usam um argumento que alguns outros usam um argumento muito muito meio diúcle que não tem base nem força para poder sustentarem o que vamos falar agora de outro argumento que é conhecido diz assim o argumento que alguns usam é este é verdade que no Apocalipse capítulo 7 versículo 14 diz que a grande multidão virá de grande tribulação e não da grande tribulação portanto não haverá oportunidade de salvação após o arrebatamento da igreja isto é o segundo argumento que é usado pelos que sustentam não vão haver salvação na grande tribulação eles usam de duas letras quando se diz de grande tribulação diz que é de grande tribulação e não da grande tribulação essa interpretação é errada dizem que a grande tribulação que estará diante do trono e perante o cordeiro trajados vestido branco e com palmas nas mãos virá de grande tribulação deste modo destacam que eles vieram de denotando as tribulações que os crentes passaram nos dias de hoje e não da grande tribulação pois o da que tem uma letra D e um A da na visão deles é que define precisamente a grande tribulação do apocalipse nesse caso não se pode provar que haverá salvação na grande tribulação fundamentando-se apocalipse capítulo 7 versículo 14 vamos corrigir agora essa interpretação errada de de ou da grande tribulação corrigindo a interpretação errada embora ao meio da revista e corrigida traduza na bíblia assim estes são os que vieram de grande tribulação inserida a preposição de isto não é relevante pois mesmo ou de não tira o sentido da passagem todo o contexto corrobora com que essas almas procederão da grande tribulação já que tal período é tratado detalhadamente do capítulo 6 ao capítulo 18 do livro de apocalipse então você acabou de compreender que não tira o sentido porque diz de grande tribulação ou da grande tribulação não tira o sentido do certo vamos continuar outro argumento que os que sustentam que não vai haver salvação na grande tribulação eles usam outra passagem da bíblia eles usam o livro de lucas capítulo 21 e o versículo 24 vamos ler a passagem que estes usam para sustentarem que não vai haver salvação durante o período da grande tribulação vamos ler aqui amados ouvintes vocês também podem pegar sua bíblia aí na sua casa e analisar juntamente com o Daniel Duarte para que nós possamos cada dia conhecer o que diz verdadeiramente a bíblia Lucas capítulo 21 e versículo 24 está escrito assim capítulo 21 capítulo 21 versículo 24 e cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levadas cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem este é outro argumento que as pessoas os pastores os líderes usam para sustentarem que não vai haver salvação durante a grande tribulação a interpretação é que eles dizem é que o tempo do gentio após o rebatamento da igreja vai se fechar não haverá mais chance de salvação aos gentios ou seja essa interpretação ele diz que não vão ter mas a oportunidade vai ter somente para os judeus os judeus que vão ter oportunidade de salvação já os outros não vão ter oportunidade de salvação qual outros? os gentios porque o tempo dos gentios vai se acabar segundo eles aí não vai ter mais salvação na grande tribulação este é outro argumento que eles usam vamos aqui então para este argumento a interpretação está errada de Lucas capítulo 21 versículo 24 muitos citam o texto de Lucas capítulo 21 versículo 24 para dizer que vivemos atualmente nos tempos dos gentios para tais interpretação da bíblia os tempos dos gentios findam-se com o arrebatamento da igreja como eles dizem por consequente o senhor apenas tornará tratar com Israel dando-lhe chance de salvação portanto os gentios não terão outra oportunidade de salvação após o arrebatamento pois os tempos deles se completam ficando estes no entanto sem chance de salvação dizem eles assim os que sustentam esse argumento que não vai haver salvação durante o período da grande tribulação se baseando em Lucas capítulo 21 versículo 24 corrigindo a interpretação errada a frase os tempos do gentil que está em Lucas capítulo 21 versículo 24 refere-se ao tempo em que Jerusalém estava dominada pelos gentios veja o contexto cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levadas cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem essa era teve início em 586 antes de Cristo quando Nabucodonosor rede o reino que governava Babilônia consequentemente excecia o seu poder gentil sobre todas e toda Israel isto continuou ocorrendo amados irmãos irmãs ouvintes até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelo o general comandante título continuamos amados irmãos então os tempos gentios irá continuar durante também a grande tribulação os tempos gentios vai continuar durante a grande tribulação ora os tempos dos gentios não acabaram quando o moderno Estado de Israel tomou Jerusalém em 1967 é isso mesmo como alguns ensinam porque a cidade estará sobre domínio gentil durante o período da grande tribulação pode observar que durante a grande tribulação o domínio gentil também estará dominando Jerusalém nesse período durante o segundo período da grande tribulação estará ou seja meus amados irmãos isto é os últimos três anos e meio da grande tribulação que a tribulação durará sete anos nos últimos três anos e meio novamente os judeus serão perseguidos e expulsos de Jerusalém nós podemos conferir isto Daniel capítulo 9 versículo 27 Mateus capítulo 24 versículo 15 ao 22 e assim por diante esse período amados ouvintes nesse período de tempo será os últimos dias dos tempos do gentil quando o anticristo estiver no poder e o início vai iniciar essa perseguição aos judeus somente os tempos do gentil terá fim na segunda fase da vinda de Jesus após a grande tribulação que aí acabará com os tempos do gentil no livro de Zacarias capítulo 14 versículo 1 ao 4 apocalipse capítulo 19 versículo 11 ao 21 podemos conferir isto aí quando Jesus vier aqui na terra aí vai dar fim o tempo do gentil porque os gentils não estarão mais dominando ou a nação israelita a qual o anticristo estará naquele contexto quando o salvador Jesus estabelecerá o milênio aí sim afinará o tempo do gentil o milênio seu reino literal e visível o foco da criação sobre todo o mundo isto é o reino de Cristo sobre todos sobre o milênio podemos conferir isto em Daniel capítulo 2 versículo 44 apocalipse capítulo 20 versículo 1 ao 6 e Isaías capítulo 35 depois deste tempo amados irmãos que estão me ouvindo Jerusalém nunca mais estará sujeita ao domínio dos gentios portanto a carência de provas bíblicas a alusão que os tempos dos gentios findam-se no arrebatamento da igreja amados ouvintes irmãos e irmãs e amigos na certa pela embaçamento das profecias da escritura e pela futuras textos sagrados tudo é profecia para o tempo do fim os tempos do gentio culminam na segunda vinda de Jesus recapitulando que se dará no fim da grande tribulação não adianta meus queridos amados irmãos forçar uma passagem da bíblia como é o caso de muitos que tentam sustentar que não vai haver salvação durante a grande tribulação esses tais a fim de fazer isto sustentam uma visão errada de uma pessoa de um líder de um pastor para agradar o pastor ou líder não adianta sustentar texto distorcido da bíblia não 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 seria melhor agir seria melhor seria melhor agir cristamente e corrigir o erro doutrinário expondo a realidade podemos ser mais humilde reconhecer que estamos errados você que defende que não vai haver salvação na grande tribulação mude seus conceitos seja humilde amados irmãos vamos agora para outro argumento que essas tais pessoas usam vamos para o outro argumento que essas pessoas usam vamos lá eles muitos dizem assim escutei dizer que não haverá salvação na grande tribulação pois após o fechamento da porta da arca que Deus que Deus a arca de Noé Deus havia ordenado a Noé fechar a porta e ninguém mais seria salvo assim será também na vinda de Jesus isso está certo então muitos usam o texto da bíblia tentando provar como aconteceu como diz aqui livro de Mateus a interpretação é tão errada alguns pregam que após o arrebatamento da igreja os que ficaram na grande tribulação não terão nova chance de salvação uma vez que a vinda de Jesus será como no dia de Noé depois do fechamento da porta da arca ninguém se salvou isto é após o arrebatamento é do mesmo modo ninguém será salvo usa Mateus capítulo 24 versículo 35 ao 39 esta interpretação desta passagem para negar a salvação na grande tribulação é uma interpretação errada a grande tribulação na sagrada escritura é citada aproximadamente 49 vezes no antigo testamento e em torno de 15 vezes no novo testamento aí tem versículo começando em Jeremias até no livro de Mateus apocalipse etc muitos versículos os detalhes fornecidos em todas essas passagens bíblicas que falam sobre a grande tribulação por exemplo livro de Joel capítulo 2 versículo 2 deuteronômio capítulo 4 versículo 30 Obadias versículo 12 e versículo 14 Sofonias capítulo 1 versículo 15 ao 16 Amoz capítulo 5 versículo 18 ao 20 Jeremias Jeremias capítulo 30 versículo 7 Daniel capítulo 9 versículo 27 e assim por diante os detalhes fornecidos em todas essas passagens bíblicas torna óbvio que esse é um evento futuro pois nenhum período da história como os descritos jamais jamais ocorreu na história humana os textos que comparam o dia de Noé com a segunda vinda de Jesus não estão entre os textos que tratam diretamente acerca da grande tribulação compreende amado ouvinte o povo que não foi salvo no dia de Noé não representa os fiéis que ficaram na grande tribulação que vão ficar na grande tribulação os antediluvianos pereceram nas águas amados ouvintes por rejeitar a pregação de Noé 1 Pedro capítulo 3 versículo 20 relata este fato a arca do cristianismo é Jesus quem rejeitar o senhor Jesus não tem salvação João capítulo 3 versículo 18 36 Jesus é a arca do cristianismo João capítulo 10 versículo 9 atos apóstolos capítulo 4 versículo 12 e é condenado aqueles que rejeitaram Jesus e a oportunidade de salvação oferecida por Jesus Cristo será condenado aqueles que rejeitarem ao Senhor Jesus Cristo e a sua salvação isto é o que diz as escrituras sagradas a palavra de Deus não adianta pegar textos para tentar forçar o que diz a nítida e limpa palavra de Deus quem rejeitar o filho de Deus será condenado essa é a questão diferentemente da grande tribulação uma vez que os registros bíblicos a respeito desse tempo são outros aqueles que rejeitaram a marca da besta apocalipse capítulo 15 versículo 2 confessam o nome de Jesus atos apóstolos capítulo 2 versículo 21 Joel capítulo 2 versículo 32 purificando-se no sangue da expiação de Cristo apocalipse capítulo 7 versículo 14 e ser martirizado por abraçar a fé apocalipse capítulo 13 versículo 10 será salvo apocalipse capítulo 7 versículo 9 até 14 apocalipse capítulo 20 e o versículo 4 logo as passagens que comparam o dia de Noé com a segunda vinda do Senhor Jesus por exemplo Mateus capítulo 24 versículo 37 ao 39 Lucas capítulo 17 versículo 26 e 27 não se referem aos fatos que ocorrerão na grande tribulação amado ouvinte pois o arrebatamento da igreja mas tais textos são consonantes aos fatos que antecedem o arrebatamento o arrebatamento perdão antecedem o arrebatamento ou seja esses fatos que vão acontecer como no dia de Noé são os que acontecem antes do arrebatamento e não depois do arrebatamento você pode ler na sua casa aí Mateus capítulo 24 versículo 37 ao 39 Lucas capítulo 17 versículo 26 e 27 você vai deparar com esta pura verdade onde fala que os fatos como nos dias de Noé é os que antecedem o arrebatamento e não depois do arrebatamento o que vai acontecer nos tempos de Noé como dizem como foi no dia de Noé será na vinda do filho do homem isso intercede a vinda do filho do homem e não fala que é depois do arrebatamento da igreja os dias de Noé são um sinal da vinda de Jesus e representam a similaridade dos últimos dias com os de Noé caracterizando por menos três coisas principais nessas passagens Jesus queria dizer materialismo indiferença e violência não é o que vejamos hoje será que nós não vemos hoje isto tudo nós vemos isto hoje em grande escala os homens estão cada vez mais materialista como viviam fazendo planos para aumentar o seu matrimônio Lucas capítulo 12 versículo 16 ao 20 não conseguem pensar nas coisas de cima Colossenses capítulo 3 versículo 1 e 2 relativas ao reino de Deus Lucas capítulo 12 versículo 31 a palavra do Senhor assevera que devemos nos guardar da indolatria da avareza Efésios capítulo 5 versículo 5 e também 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 o materialismo torna as pessoas indiferentes ao criador os antes aquelas pessoas que viviam antes do dilúvio só pensavam em seu bem estar amados ouvintes sentiam-se seguros é e assim é que hoje muitos vivem em nossos dias mas a indiferença e a aparente segurança nada representa diante do juízo divino como diz na Bíblia comiam bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não os perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem Mateus capítulo 24 versículo 38 e 39 além de indiferentes e materialistas os antediluvianos eram violentos Gênesis capítulo 6 versículo 11 ao 13 o mundo nunca esteve tão cheio de violência como hoje podemos observar isto ao nosso redor amados ouvintes irmão e irmãs e amigo cidadão e cidadã o que é isto como diz a palavra de Deus perto está o Senhor Filipenses capítulo 4 versículo 5 portanto os dias de Noé não expressam os acontecimentos após o arrebatamento mas sim os eventos que hão de ocorrer antes do arrebatamento que você possa ter compreendido o que diz a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e não perca estarei fazendo outro vídeo em relação a esse mesmo tema desmascarando esses argumentos que alguns que pregam que não vai haver salvação durante a grande tribulação pego esses textos da Bíblia isolado com contexto e tento fazer suas próprias doutrinas e aqui eu estou desmascarando mostrando o verdadeiro significado da palavra de Deus com coerência dentro da escatologia bíblica que você possa ter compreendido em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo que estarei gravando estarei dando continuidade a este mesmo vídeo com o mesmo tema mostrando o significado desses versículos que os promotores que sustentam a doutrina que não vai haver salvação durante a grande tribulação eles pregam estarei explicando mais uma vez no próximo vídeo estarei continuando esse estudo outros textos que eles usam por exemplo alguns dizem como o dia de Ló como o dia de Ló assim também vai ser a vinda de Deus de Jesus Cristo vamos conhecer esse argumento como o dia de Ló então vamos conhecer esses argumentos que essas pessoas usam como o dia de Ló então meus queridos amados irmãos que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e alguns também usam aquela passagem das 10 virgens estarei explicando no próximo vídeo sobre as 10 virgens será que aquele vídeo fala do arrebatar ou seja aquela passagem da Bíblia da Mateus capítulo 25 que é muito usado até em hinos colografia essas coisas mais será que fala do arrebatamento da igreja verdadeiramente o livro de Mateus capítulo 25 sim não sabemos será que você sabe então amado ouvinte amado irmão amada irmã você amigo você cidadão você que está me ouvindo agora nós estaremos discutindo e sabendo se as 10 virgens são ou não são o que diz a palavra de Deus sobre este tema será que as 10 virgens são 5 5 loucos 5 prudentes como diz a Bíblia e são a igreja o que vão ficar o que vão subir como é que é vamos discutir e vamos saber este significado que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo vá se inscreva no meu canal pode comentar pode curtir se você gostou ou não gostou seja sincero seja honesto deixe um comentário alguma dúvida pode comentar eu estarei respondendo com todo prazer em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe um abraço quem vos despede é seu amigo e Daniel Duarte que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo sobre escatologia bíblica